Eu quero continuar agora a falar para vocês sobre essa questão do aumento de preços. Eu já falei uma vez do aumento de preços das motos e vou repetir. Eu fiz um vídeo falando do aumento de preços no dia 3 de julho desse mesmo mês. Eu estou agora no dia 17 de julho e no dia 3 de julho eu falei que os preços iriam aumentar, as motos iriam aumentar. E eu vejo que algumas marcas ainda estão segurando os preços. Estão segurando os preços. E hoje eu recebi a notícia que a Urban 150 da Shinerai aumentou o preço. A Shinerai aumentou o preço da Urban 150 R$ 3.300. Um absurdo esse aumento. Já dei o meu posicionamento também argumentando os motivos. Não argumentando em nome da Shinerai ou representando a Shinerai, mas entendendo o mercado e baseado nas coisas que eu já tinha mostrado aqui. Já fiz o vídeo, já dei meu posicionamento até mesmo como patrocinado. Mas não falando em nome da Shinerai. Falei dando a minha opinião mesmo sobre isso. E também mostrando a Shinerai que ela precisa mudar seu posicionamento, sua estratégia. Seu posicionamento estratégico. E toda estratégia de negócio, quando eles pensam em trazer motos mais caras. Porque trazer uma QJ motor agora vai ficar mais complicado. Para trazer uma QJ motor para o mercado brasileiro, eles vão ter que mudar toda a sua estrutura de concessionárias, de capacitação de mecânicos, de pós-venda, de garantia. Tem que aumentar o tempo de garantia. Porque não adianta cobrar preço de Honda Yamaha e dar um ano de garantia. Isso aí não vai rolar. Vai flopar. Ninguém vai comprar. Se quer competir com Honda Yamaha, tem que botar tempo de garantia legal. Ah, mas a Suzuki faz isso. Problema da Suzuki. A Suzuki deixa de vender muita moto por causa disso. Só que Suzuki também tem outra questão. Não quebra. É comprovadamente uma moto durável. Não quebra. E estamos falando de 30 anos de mercado. Suzuki está no Brasil há 30 anos. Então, da mesma forma que qualquer um da Shinerai ou alguma pessoa que goste da marca, defenda, eu estou aqui já quebrando logo o seu argumento. Ah, tio Chico, mas a Suzuki também entrega um ano. Mas, ainda assim, que eu acho errado um ano só de garantia. Eu acho errado. Sempre achei errado a J. Toledo oferecer um ano de garantia para as motos Suzuki. Mas, eu tive, posso garantir que eu tive mais de 15 Suzuki's. E nenhuma quebrou. Nenhuma. Zero. Zero. Quebrou. Zero. Das 15 que eu tive, nenhuma quebrou. Nunca tive uma Suzuki quebrasse. Quebrar mesmo. Tipo, parar o motor. Olha que eu tive uma DR800. Que quando eu comprei, ela estava com um problema de CDI. CDI. Era o módulo. Era o CDI. E era uma moto 96. Aí eu consegui trocar esse CDI. Que era uma questão elétrica. Ela já veio com esse problema do CDI. Quando eu troquei o CDI, a moto voltou a funcionar. Porque o motor é indestrutível. Eu tive uma 96. Já tive VS800. 96. Eu tive uma moto velha Suzuki. Uma moto nova também. Nunca zero. Mas, motos de vários tipos. Vários modelos. Vários anos. Mas, sempre motos usadas. E motos velhas. Mesmo na época que eu tinha, era já moto velha. Mais de 10 anos. Então, eu sei do que eu estou falando. Então, Suzuki. Há 30 anos no Brasil. A gente sabe que o motor não quebra. QJ Motor. Nunca veio para o Brasil. A gente não sabe. A gente não sabe como é que ela vai se comportar. Então, não tem como comparar. Então, quer competir com os grandes? Vamos lá. Tem que botar garantia. Tem que botar pós-venda. E o pós-venda? O que significa o pós-venda? Você qualificar mais os concessionários. Tem que subir o sarrafo. Qualificar melhor os mecânicos. Dar um pós-venda melhor. Porque as motos são mais evoluídas. A gente está falando de moto com mais tecnologia. Moto que não dá para botar. Um cara que vai coçar a cabeça e vai olhar para a moto e vai fazer. E aí, faz o quê? É diferente. Não dá para comparar uma QJ com uma Jet. Não dá. É diferente. Não dá. Então, muda tudo. E mudar também a rede de concessionários para peneirar concessionário que não está adequado nesse padrão novo da Shinerai. E que padrão novo é esse da Shinerai? Tio Chico tem um padrão novo há dois anos. Que a Shinerai tem mudado seu padrão. E vem mudando. Eu digo aqui para vocês. SHI 175. Aquela carburada que vocês já viram aqui no canal. Está há dois anos no mercado. Bem aceita. Comemorando dois anos. De sucesso mesmo. Ah, a moto não presta. Mas está vendendo. Não teve problema crônico. Muita gente está sustentando família com essa moto. Jeff 150. Muita gente sustentando família com essa moto. Gente que sustenta família até mesmo com a Jet 125. Que eu nem recomendo para trabalhar. Mas tem gente lá trabalhando. Gente que está se deslocando com Jet 125. Cinquentinha. Então tem muita gente que está usando essas motos da Shinerai. Que melhoraram nesses últimos dois anos. E eu tenho trabalhado nisso. Sem receio de dizer para vocês que eu faço parte dessa mudança. Mas também dizendo para vocês que são motos de baixo custo. São motos para as pessoas que não têm muita condição. Agora, quando você sobe o sarrafo e bota uma Urban. Com um valor de R$16.290 inicial. Mas entregando muito mais do que seus concorrentes. Isso é um baita chamarice. Mas aí três meses depois. Quando você bota R$3.300. Sobe mais de 20%. E ela vai para R$19.590. Aí acabou todo o argumento. Para você poder atrair essas pessoas a botarem o dinheiro em uma marca. Que só entrega um ano de garantia. Então esse é o meu ponto de crítica a Shinerai. Em relação às outras marcas. Tem as Onts. Tem poucas concessões. Eu vou aqui cuspir fogo para todo mundo. Mas no final vocês vão entender. Que todas essas marcas. Todas essas marcas. Elas não têm culpa. Desse fator de aumento do preço. No final das contas eu vou fazer uma defesa. Eu vou cuspir fogo. Apresentando o problema de cada uma. Não vou dizer de todas. Mas algumas. Mas no final das contas. O resumo. É que elas realmente não têm culpa do que está chegando aí. Que é um aumento de preço. Porque é insustentável. Zontes. Pouquíssimas concessionárias Suzuki. Pouquíssimas. Nem todo brasileiro consegue acessar as excelentes motos Zontes. Audio. Espetaculares. Não quebram. Ou seja. Excelente custo-benefício para o trabalhador brasileiro. Suzuki não se preocupou em avançar. E é verdade isso. Não se preocupou em avançar na sua rede de concessionárias. Porque para isso tem que trabalhar forte. Não é ficar pagando só para influenciador. Ficar fazendo vídeo de moto. Não é dependendo se sou eu. Se é alguma outra pessoa. É correr para fazer uma campanha. Focada na ampliação da rede de concessionárias. Cadê? Eu não vi até hoje. Eu não vi até hoje a Suzuki trabalhar com empenho. Numa campanha de ampliação da rede de concessionárias. Porque é isso que vai fazer vocês avançarem. Produto excelente vocês têm. Isso não é o problema. Excelente. Eu não estou falando produto bom não. Estou falando produto aqui. Todo o catálogo JTZ, Suzuki, JTA é excelente. Não tem problema nenhum. Mas cadê a rede de concessionárias? Eles não fazem uma campanha de expansão. Então isso é um problema que vocês têm que resolver. E a gente está vendo até agora a JTA mandando bem. Segurando o preço das ONGs. Eu parabenizo vocês. Passaram 90 dias. Falei para vocês que vocês... Eu estava realmente de olho. Vocês mantiveram o preço. E eu sei que agora está inviável. Não dá. Não dá para manter. Mas tio Chico eles já compraram no preço do dólar mais baixo. Mas como é que gira a operação agora para comprar novas motos? Como é que gira para comprar o segundo lote? Como é que essas motos vão girar para conseguir comprar o próximo lote? Não gira. Como é que gira a operação? Como é que gira a peça? Vendendo pelo dólar anterior? Não dá, gente. Todas as montadoras, todas as empresas, Elas trabalham com dólar futuro. Elas fazem uma previsão. Por mais que vocês pensem assim. Tati e o Chico, o dólar caiu. Eu vou chegar no final. Espera aí. Eu vou falar sobre isso. Porque aí é o meu fechamento. Aí vamos falar de Dafra. Dafra tem uma previsão de trazer algumas scooters legais. Vocês acham que elas vão chegar no preço bom? Não vão. Danou-se. NHX, 790. Tem a Maxi em 400. Tem aquela outra 150, que é do baralho também, que eu mostrei lá no Festival Interlagos. Aí temos, já falei de Royal, falei de Shinerai, falei de Zontz. Honda, aguardem lançamento em breve. Lançamento no aumento de preço. Pode aguardar. Já, já a Honda vai aumentar preço. E eu vou ficar aqui, ó, pianinho, ó. Não vou fazer palhaçada. E a Mar vai aumentar preço? Eu vou ficar aqui pianinho, ó. Eu vou dizer, ó, aumentou. E aí, tio Chico, você não vai fazer papagaiada? Não vai xingar? Eu não. Não vou não. Por quê? Porque todo mundo aumentou. Todo mundo aumentou porque não tem como segurar. A Honda vai aumentar. Todas as montadoras irão reajustar. Abadjad já anunciou no Festival Interlagos que vai reajustar o preço da Dominar 400. Provavelmente nas outras. Abadjad é uma outra montadora que eu tenho que parabenizar. Seu Valdir com Y segurou as pontas. Gente, ele aumentou o preço. Eu acho que mil reais. De dezembro. Novecentos reais, eu acho. De dezembro de dois mil e vinte e três. Não. Dezembro de dois mil e vinte e dois. É isso. Dezembro de dois. Perdão, gente. Dezembro de dois mil e vinte e dois. Até um período que foi o primeiro semestre, eles aumentaram novecentos reais, eu acho. E até agora os caras não aumentaram o preço, velho. Não aumentaram o preço. Ou seja, Dominar sendo vendida aí na faixa dos... Porque ela chegou a vinte e quatro mil e pouco. E agora ela tá sendo vendida a vinte e seis, né? Aumentou aí quase novecentos reais. Então, a Badiade tem sido uma das montadoras que mais absorveu o impacto da incompetência desse governo. O impacto da fragilidade da nossa economia. O impacto do quanto a estrutura portuária, a estrutura logística do nosso país está completamente falida. E todo o Brasil, em relação à economia, em relação à infraestrutura, em relação aos impostos, também está em frangalhos. Então, a Badiade segurou firme. Eu tenho que parabenizar. E tudo isso impacta também no dólar, né? Por todas as questões problemáticas do nosso país. E o dólar pipocou, né? Principalmente agora em junho, né? Subiu. Foi pra cinco e sessenta e oito. Foi o pico. Cinco e sessenta e oito. E a Dominar, quatrocentos, cento e sessenta e duzentos. A Badiade, seu Valdir Coenze, não segurou a IFIMI. A Badiade, Índia, botando dinheiro. Porque tudo isso, quando aumenta o preço assim, quando aumenta o dólar e eles mantêm o preço, a matriz, ela banca. Ela bota o dinheiro. Ela banca isso. E eles bancaram. E eu quero pedir pra vocês que estão aí assistindo. Esses meus posicionamentos, eles não têm nada de ideológico, tá? É um posicionamento político, mas não é ideológico. Tá certo? Então, quero deixar claro pra vocês aí, apaixonados por político, você aí que é mamador de político, continua mamando aí de boa, mas eu não tô aqui me posicionando ideologicamente, tá? Eu tenho posicionamento, eu tenho viés político, mas não é ideológico. E a Badiade, ela foi a única que segurou isso, tancou. Eu já sabia que a Royal poderia reajustar. A diretoria da Royal também brigou muito. Não posso entrar em detalhes, mas eu soube. Soube de lá de dentro. Já sabia dessa conversa que os caras estavam brigando. Brigando, que eu digo, gente, é batalhando pra segurar preço. Com a matriz, seu patínio, a diretoria, todo mundo lá quebrando o pau com a matriz pra dizer, pô, vamos segurar o preço, não vamos aumentar não. A moto acabou de chegar, estamos aqui com a nova direção, queremos mostrar pras pessoas que... E eu não tô falando em nome da Royal não, tá? Tô falando em defesa da Royal não, mas eu sei que os caras tão fazendo isso. Mas não tem como, galera. Não tem como. Você pode ficar chateado com a Royal, mas a culpada não é a Royal. Você pode ficar chateado com a Shinerai. Culpada não é a Shinerai, vai ficar chateado com a Honda. Vai ficar chateado com a Yamaha, vai ficar chateado com o Suzuki. Todo mundo. Mas vai aumentar. O carro vai aumentar, a moto vai aumentar, tudo vai aumentar. Tá certo? Por todos os fatores que eu citei. Então você que tá precisando comprar uma moto, agora compre. Tá? Compre. Você tem dinheiro pra pagar. Você tá precisando de uma moto. Você tem dinheiro pra pagar e pra manter. E você precisa agora. Compre agora. Se você é emocionado, não entende o que eu tô falando, não compre nada. Porque você deve ser um estúpido. Então você tem que botar as três regras do consumo consciente em prática. Você vai fazer essas três perguntas pra você. Eu preciso de uma moto. Eu tenho dinheiro pra... Essa é muito importante. Eu tenho dinheiro pra pagar a moto e pra manter. Eu preciso da moto agora. Não seja estúpido. Seja sincero consigo mesmo. Se der não, independente da ordem, basta um não. Não compre. Mas se der sim, compre. Agora. Porque você vai ter reajuste. Você vai pagar mais caro. Isso é um fato. Tio Chico, pode acontecer... Aí vem um ponto que eu vou fechar o raciocínio. Tio Chico, pode acontecer que ocorra uma situação aí de baixar o dólar. Aí vem um ponto. Não vai mudar agora. Por quê? Todas as montadoras, assim como todas as empresas que trabalham com importação, elas trabalham com projeção de dólar. E elas trabalham com dólar futuro. Ou seja, sempre na pior das situações. Elas não vão pensar assim. Ah, daqui a seis meses... Cinco meses, né? Um ano termina daqui a cinco meses. Daqui a cinco meses, o dólar vai baixar. Nenhuma empresa trabalha assim. Nenhuma. Todas as empresas trabalham. A situação vai piorar. Elas sempre vão pensar no pior. Porque nós temos a instabilidade no nosso país. Estabilidade geral. Então, sempre eles vão tomar pelo dólar mais caro. Então, se vocês pensarem comigo e lembrarem de todos os argumentos que eu usei, eles vão pensar no dólar futuro. Mais alto. Tomando como base os 5,68. Acima dos 5,40. A maioria dos especialistas estão apostando. E isso é especulação pura quando a gente fala de mercado financeiro. E quando faz uma projeção de dólar, você faz uma média. A maioria dos especialistas, eles acreditam que o dólar vai ficar em 5,40 até o final do ano. Fecha em 5,40. Mas, tio Chico, pode acontecer alguma coisa que pode baixar o dólar. Pode. Pode acontecer. Mas é muito improvável. É muito difícil. Porque o dólar, nós estamos muito sujeitos a fatores externos e fatores internos. Fatores internos que eu já citei anteriormente. Bobagem que políticos falam. E incongruências que o próprio governo pratica. O problema do... Toda a questão econômica e estrutural do nosso país. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Não vou adentrar na questão política. Eu já me posicionei. Já falei sobre isso. Inclusive, é um vídeo que eu vou deixar fixado. Eu vou fazer um corte. Vou deixar aqui na descrição. Para quem quiser assistir, assista o vídeo. Ali eu estou me posicionando bem certinho sobre isso. Só que tem um outro fator. Que, além de eu ter dito que este é um ano com maior quantidade de eleições em países pseudo-democráticos ou democráticos no mundo. Então, é um ano de efervescência. É um ano tenso. É um ano de muita tensão no mundo democrático. Com países democráticos ou pseudo-democráticos. Porque todos os países, em sua maioria, que tem democracia ou pseudo-democracia, terão eleições. Então, a tensão nas bolsas, nos mercados, é uma constante em 2024. E o país mais importante do mundo. Para você que é alienado e que acha que não é, fica aí no seu mundo de Nárnia. Mas os Estados Unidos já iniciaram aí sua campanha eleitoral. As eleições em novembro. Ou seja, teremos aí quatro meses de inferno. De dólar oscilando, de loucuras. E todas essas situações que vocês viram aí sábado passado. Teve atentado ao candidato Donald Trump. Isso aí, só para vocês entenderem. Eu acompanho o Bitcoin, né? Quando o cara tomou lá a parada. Quando aconteceu lá o atentado. O Bitcoin subiu mil dólares. Só em meia hora. Meia hora. Foi assim. Subiu mil dólares. E ele já voltou ao patamar do mês passado. Não chegou ao máximo do mês passado. Mas já está próximo ao mês passado. Só por causa dessa treta. Eu estou falando só do Bitcoin. As bolsas, elas vão oscilando de acordo com isso. Tio Chico, isso não tem nada a ver. Então tá bom. Continua achando aí no seu mundinho que isso não tem nada a ver. Então a geopolítica, ela afeta diretamente o nosso país. Nós não temos um país com lastro econômico. Nós não temos industrialização. A gente é totalmente dependente desses países. Tanto asiáticos, China, Estados Unidos, Europa. Nós dependemos da tecnologia deles. Então se a gente não prestar atenção nessas situações. Você que está aí e quer comprar uma moto. Você pode ficar na sua alienação. Mas cada situação dessa afeta a cotação do dólar. Os investimentos que entram e saem no nosso país. E isso vai oscilar durante todo o ano até dezembro. Quando tivermos aí, provavelmente, o candidato que foi eleito. E toda aquela treta que vai ter. Depois o pega pra capar danado. E as tensões. E o que acontece? O dólar não vai baixar. As montadoras, sabendo de todas essas situações. Olha, se eu que sou uma pessoa simples, comum. Eu tenho aqui um canal. E eu estou falando de geopolítica. Falando rasamente sobre economia. De forma muito rasa. Pedindo licença aos economistas. Pedindo licença aos especialistas. Eu peço toda licença a vocês pra falar disso. Mas eu estou falando pro meu público, que é um público da comunidade de motociclistas. Que eu gosto de mantê-los, pelo menos de forma muito rasa, mas informados. Se eu que estou aqui, eu estou falando isso pra vocês. Imagina essas empresas que lidam com milhões de reais. E milhões de dólares. Imagine. É muito dinheiro em jogo. Dinheiro não se brinca. Essas montadoras, elas sabem muito bem as perdas. Elas não vão brincar com dinheiro. Elas têm que performar pras suas matrizes. Ou pra que elas aqui... Ou a prestação de conta pra matriz. Ou até a própria empresa. No caso a Shinerai. Ela precisa se manter. Ela tem que performar. E foi exatamente isso. O que um dos diretores conversou comigo. Não tem como baixar o preço da UBAN. É impossível. Pagando 13 mil dólares o container. Chico. Não dá. Pagando o dólar a mais de 5,40. Não dá. É impossível a gente manter o preço de 16.290. Preço público sugerido. É impossível. Não dá. A operação não gira. E assim como a Shinerai. A JTA. Que é uma empresa nacional. Que não presta conta pra ninguém. A não ser pra ela mesma. A Shinerai. Que é uma empresa nacional. Que não presta conta pra ninguém. A não ser pra ela mesma. E os seus acionistas. Ou os seus sócios. Diretores. O que quer que seja. Seus seus sócios. Assim como a JTA. A JTA Toledo. Que é a empresa familiar. Pra você que acha que ela presta conta pra ninguém. Não presta conta pra ninguém. A Suzuki. Ela é representante da Suzuki aqui no Brasil. Agora, quando se fala em Honda, Yamaha, Kawasaki, Bajaj, Royal. Aí são empresas que prestam conta a matriz. Aí é pior ainda. Porque tem que performar. Cada dirigente tem que performar. Ou seja, tem que botar pra lascar mesmo. É pior ainda. Então, tudo que vem agora é estouro de preço. Então, se você precisa da moto, tem dinheiro pra pagar e pra manter e precisa agora, compre. Faça a compra consciente. Não se individe. Se você não tem dinheiro, aplique seu dinheiro. Guarde. Não faça consórcio. Não seja estúpido. Não seja idiota. Como eu fui em 2019. E perdi mais de 50% do que eu botei em dinheiro lá. Porque eu fui um idiota, um trouxa. Então, faça a aplicação. Se você tá entendendo que não é o momento pra comprar moto, guarde seu dinheiro. Digo, amiguinho. Você tá nervoso. Preço das motos um perigo grandioso. Pessimismo no ar. Deixa teu só olhar. Mas calma, amiguinho. Deixa eu te falar. Calma, amiguinho. Calma, tá preso. As peças das notas vão ficar na mesma. Preocupado demais. Não precisa ficar. O preço ainda é o mesmo. Você pode confiar. A situação tá controlada e o mercado tá ok. Não há motivo pra pânico. Tá tudo na lei. Calma, amiguinho. Calma, calma. As peças das notas vão ficar na mesma. O tempo vai mostrar que não tem por que temer. A calma sempre vem se deixei o medo correr. Amiguinho, confia. A calma, calma, calma. A calma, calma. Calma, calma. Legenda Adriana Zanotto